Game Over E a Square Enix orgulhosamente apresenta o Hitman Go O Hitman é aquele agente secreto, careca, que você já conhece, mas tá Por que que tá tudo parado e parece uma maquete e o Hitman tá ali com um bonequinho estático? Cara, esse aqui é um jogo apenas pra iPad e iPhone Que o gráfico é esse mesmo, é um gráfico minimalista, um gráfico simples, mas muito bonito Que vai levar o Hitman pro universo ali de maquetes mesmo, jogo de tabuleira do Hitman Onde não vai ser frequente, você não vai precisar atirar e fazer aquelas coisas de correr e pular e tudo mais se esconder Não, você vai ter que usar apenas seu cérebro pra conseguir conquistar as missões com esse agente secreto Esse jogo, ele foi lançado dia 17 de abril de 2014 E apenas pra iPhone e iPad na App Store americana Por que, cara? Será que é muito difícil passar pra App Store brasileira? Mas espero que logo logo ele chegue também pro Brasil Essa camiseta da Herói e muitas outras você encontra no lojaheroi.com.br Por apenas R$ 40,00 e frete grátis a partir de duas peças R$ 40,00 e frete grátis